E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Bem às madrugadas em que semana Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Do jeito que só você sabe Do jeito que só eu sei Do jeito que só eu sei E aí